Vamos para mais uma unidade, né? Estamos agora começando a unidade 3. A unidade 3 tem por tema desafios da educação escolar indígena e vamos falar um pouco sobre esse tipo de educação, né? Lembrando que a gente está trabalhando os slides, mas eu gostaria muito que vocês pegassem os textos que estão lá na referência para lerem na íntegra, porque é uma forma de vocês compreenderem de maneira mais aprofundada o que a gente vem trabalhando aqui. Então, vamos lá. Que desafios nós estamos falando? Quando a gente fala desses desafios da educação escolar indígena, obviamente a gente tem que trabalhar a questão das ações afirmativas, né? E como é que essas ações afirmativas, elas se situam dentro desse debate, né? Então, as ações afirmativas na área educacional, mais especificamente nos programas disponibilizados pelo Ministério da Educação, ela tem vista promover a equidade e inclusão social das populações mais desfavorecidas e discriminadas, né? Então, aí ela inclui tanto a população afrodescendente quanto a população índio descendente, né? Então, ela encontra respaldo nessa concepção. Inclusive, é uma concepção que não só está dentro das normativas do Ministério da Educação, mas também na própria Constituição Federal. O que a gente não pode deixar de destacar, né? A gente tem que destacar que a escola, ela é um aparelho de reprodução social. Então, se você vê uma concepção excludente de escola, você automaticamente vai excluir o sujeito, né? Então, assim, a gente não pode deixar de esquecer isso. A escola, o Estado, né? As organizações da sociedade civil, de uma maneira geral, elas são aparelhos, né? De reprodução social. Agora, de que tipo de reprodução a gente está falando? A gente está falando de inclusão ou de exclusão? E isso, quando a gente fala desses desafios da educação escolar indígena, a gente não pode deixar de lembrar disso, né? Então, a gente não pode... Não podemos esquecer que as escolas são, na verdade, agências de reprodução social, econômica e cultural, que, na melhor das hipóteses, oferecem aos grupos socialmente excluídos apenas uma mobilidade social individual ilimitada. Por que é limitada? Porque não depende só da escola. Depende também das outras instituições. E aí, como é que fica a educação escolar indígena dentro desse circuito? Que debate é esse? É um debate... Quando vocês olham aqui a expressão enviesada, é um debate paradoxal. Porque se ele inclui... Do que está se falando de inclusão? De que inclusão é essa? É a inclusão entre eles mesmos, é a inclusão entre as modalidades de educação convencional e as práticas de educação convencional, ou as duas, ou ambas. Isso é muito sério. É algo que realmente é um debate extremamente, digamos assim, aprofundado entre os coletivos. E a participação popular é importante na compreensão desses debates para a gente poder não ficar só dentro do circuito do senso comum. Então, o debate sobre esta questão tem sido um debate enviesado, como acabei de destacar. Então, o cerne da discussão oscila entre a escolarização em si, e quando a gente fala de escolarização, a gente também está falando de alfabetização, mas nós estamos falando de alfabetização de povos indígenas, e tem suas peculiaridades. E, por outro lado, também aquela educação voltada para um projeto político de um povo, como eu acabei de destacar. Então, a gente tem tanto âmbito de alfabetização, que também é letramento, que é também não. Alfabetização e letramento, vocês vão entender que são dois aspectos distintos, alfabetização e letramento, porque há povos alfabetizados, mas não têm um letramento realmente suficiente que lida com a conscientização de classe e consciência política. Isso é importantíssimo. Então, quando a gente fala da educação escolar indígena, envolve também esse debate. Isso é importantíssimo. Isso também acontece na modalidade de educação escolar afrodescendentes, afro-brasileiros descendentes. Mas, como a gente está falando aqui dos indígenas, vocês vão perceber que é mais delicado ainda. E aí, como eu acabei de dizer para vocês, é um desafio que se propõe a um sistema de ensino de qualidade e diferenciado. Mas que diferenciado é esse que nós estamos falando? O diferenciado no sentido de atender as especificidades de um povo, de diferentes da sociedade nacional, considerando que seus horizontes de futuro não são os nossos. mas isso não significa também dizer que a gente tem que reduzir por ser o deles. Por isso, a importância, que vocês vão ver mais na frente, da descentralização. Por que descentralizar esses debates? Porque esse debate não pode ser de cima para baixo, do Ministério da Educação para os povos. Tem que partir diretamente dos coletivos, das bases, dos grupos sociais, aos quais têm sentimento de pertencimento em relação a esse debate. Então, a gente não pode reduzir a questões ao atendimento por meio de programas de inclusão social. Não é suficiente. Vocês têm que colocar na cabeça de vocês. Os programas sociais de inclusão, por isso é que eles não são de políticas plenas. Inclusive, isso vai até cair na prova de vocês. Eles são de correção, até corrigir. E isso é muito delicado, complexo, inclusive. Então, como é que se deu aqui? Vamos falar um pouquinho desse histórico. Então, somente a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, é que o Estado brasileiro reconhece, olha que loucura, aos povos indígenas o direito de uma cidadania diferenciada, por meio do reconhecimento de seus direitos territoriais e culturais. Observem que a gente teve que ter um instrumento legal para poder legitimar o reconhecimento dessas especificidades. E, ainda assim, não é garantia, viu, gente? É a letra da lei. A garantia vai se dar na eficácia, ou seja, quando a gente, de fato, percebe que estamos incluindo. E algumas de nossas práticas, eu estou falando aqui para professores de química, com vocês não são diferentes, porque vocês são sujeitos que vão reproduzir o olhar que vocês têm com relação a isso aqui. Então, observem que a gente tem a letra da lei, mas precisamos da garantia. E somente a política de cotas que permite a garantia, não, que se aproxime da eficácia. Que se aproxime da garantia. E por que a gente fala de aproximar? Porque isso aqui a gente tem que estar, em todo momento, em processo de formação. E aí, continuando. Esse diferenciado é compreendido por muitos povos indígenas como uma discriminação. Ou seja, já que é de vocês, não pode ser igual, exatamente ao igual ao nosso. Não ser igual não significa dizer que é ser pior. Vocês estão percebendo como é delicado isso? Olha como o debate sobre questões do ponto de vista antropológico, que vai envolver debates sobre etnocentrismo, debates sobre relativismo cultural, dentro dessas questões, elas são fundamentais. Porque é isso que acaba acontecendo na prática. A pergunta é, é diferente? Sim. Mas, se é diferente, é preciso ser pior? É essa a pergunta que se faz. Então, muitos dos grupos, muitos dos coletivos, eles vão fazendo essa pergunta e denunciando que existe uma restrição de que tem acesso aos mesmos conhecimentos com informações das escolas da sociedade nacional. Isso não significa dizer, gente, que nós, olha como o próprio professor, ele, de alguma forma, se nós não estivermos por dentro disso aqui, nós também estamos sendo excluídos. Por isso que uma disciplina como essa, ela é importante na formação de vocês. Porque compreender isso é ficar incluído também nesse processo desses debates. E aí, continuando. O Conselho Nacional... O que foi esse Conselho Nacional de Educação? Ele determina que o ensino fundamental, convencional, ele deve ter um determinado número de dias letivos. Esses dias letivos, eles são compreendidos em oito anos. E aí, a ideia é que as escolas indígenas, elas poderiam ter um outro tempo que não esse de oito anos para o exercício desses dias letivos. Por quê? Porque existem questões geográficas, existem questões sazonais, existem questões também de deslocamento, existem questões de comportamento e de cultura que não equivalem ao mesmo, que não são semelhantes aos nossos comportamentos, que, do ponto de vista dos períodos, não são iguais. Então, a ideia é que seria distinto, maior ou menor, num momento eu não sei dizer para vocês. Então, essas questões, elas tomaram uma importância muito grande de quando ela sai da FUNAI e passa para um âmbito estadual e municipal, ou seja, ela descentraliza. Aí vocês poderiam me perguntar, professora Jaqueline, por que descentraliza? Porque, enquanto mais descentralizar, menos o debate vai ser de cima para baixo. Mas, gente, nós sabemos que nos últimos quatro anos não foi dessa forma. Todas as determinações, vou falando para vocês, a partir do que nós vivenciamos. Todas as determinações do Conselho Nacional de Educação, inclusive até antes dos quatro anos, mas nos quatro anos, nos últimos do Conselho Nacional de Educação que lá estiveram, essas determinações foram quase que únicas, exclusivamente unilaterais. E aí o diferenciado que eu estava falando para vocês vira pior. E aí não é preciso nem eu destrinchar aqui as consequências sérias disso aí. A gente tem automaticamente exclusão a partir desse debate. E aí continuando. Longe de ser neutra, porque não existe educação neutra, não se posicionar, vocês sabem também que é um posicionamento. Então, longe de ser neutra, a cultura dominante na escola é caracterizada por um ordenamento e legitimação seletivos de formas privilegiadas de linguagem, modos de raciocínio, relações sociais e experiências vividas. Por isso que, embora, por exemplo, vocês tenham uma linguagem, uma racionalidade sobre ensino de química, se você não tem essa formação de compreender como isso se dá entre esses povos, as estratégias, as metodologias, se você não passa por esses processos de formação, acaba que você também fica excluído. Olha como uma disciplina dessa é importante na formação de vocês. E aí continuando. E aí vamos aprofundar de que desafios nós estamos falando. Então, nessa concepção de verdade, que é repassado aos povos indígenas, acredita-se uma importância exagerada ao discurso do gerenciamento e à administração como fundamental para garantir uma suposta eficiência e controle das práticas educativas, quando, na verdade, a gente sabe que não é suficiente. Por isso a importância do investimento nas licenciaturas. nas licenciaturas, porque as licenciaturas, como é que eu poderia dizer, dando ênfase a questões como essa, ela vai incluir os professores dentro da formação e dentro de um modelo de educação que, de fato, ela é inclusiva. E aí, assim, acreditamos que, se o MEC só pode ter a função normativa, a execução das ações educativas em terras indígenas deveria estar sendo atendida de modo particular e inovador, cuja viabilidade jurídica-administrativa deveria ser também um desafio para a instância federal, mas sintonizada com a realidade atual do movimento social indígena. O que isso quer dizer, gente? O que quer dizer que o MEC tem a função normativa? É que o MEC, ele legisla, diz, fala dos instrumentos legais, mas, se não houver participação popular, não há eficácia. Por isso que essas discussões, elas não podem ser de cima para baixo. Então, a execução dessas ações educativas em terras indígenas, elas deveriam ser atendidas de lá, olha como participação popular é importante, de lá para que o MEC, dessas condições do MEC, legislar, e não do MEC para os coletivos, para esses grupos sociais. Não sei se eu estou me fazendo entender. E, se eu não me fizer, vocês podem me chamar, para explicar melhor. E aí, continuando. A relação do Estado com os diferentes povos indígenas estará dispersa pelas diversas instâncias governamentais voltadas para a totalidade do povo brasileiro? Então, a questão indígena passa apenas pela questão da promoção da diversidade cultural? Claro que não, não é? Ela não pode passar só por uma questão de diversidade, ela não pode passar só por uma questão de legislação. Ela passa, acima de tudo, por uma questão de formação e inclusão. Vocês percebem isso? Porque não adianta só a gente estar falando de diversidade, das peculiaridades, se a gente não tem, se a gente não consegue perceber de que diversidade nós estamos tratando. Por isso que, lá nas outras unidades, é importante que vocês tenham aquela compreensão daqueles termos gerais, que a gente trabalhou lá na Unidade 1, dos conceitos fundamentais, de identidade, etnia, raça. Isso é muito importante, para a gente não ficar no marasmo do senso comum e, de repente, se apropriar dos discursos das mídias de massa e perceber que, na verdade, a gente está reproduzindo uma forma de exclusão, porque são políticas fundamentais. E essas políticas, as políticas indígenas, voltadas para povos indígenas, elas são até mais peculiares do que de afrodescendentes, porque estão um pouco... Aparentemente, eu não posso nem dizer dessa forma, mas elas estão mais distantes da gente. E, continuando, vale a pena assinalar algumas das recomendações levantadas, porque aí a gente vai discutindo e vai tendo as recomendações a partir dos documentos. Inclusive, a gente está no ano aqui do novo, quero chamar a atenção de vocês, novo Plano Nacional de Educação, que também diz respeito a questões como essa. Então, eu vou falar aqui de maneira bem resumida que tem lá no texto para vocês, nesse documento, Perspectivas para as Políticas de Educação Escolar Indígena, que foi um documento resultante da reunião de trabalho organizada pela Rede de Cooperação Alternativa Brasil. Vou ver aqui. A ideia é instituir o Sistema Nacional de Educação Indígena. Esse Sistema Nacional de Educação Indígena, obviamente, tem que atender às peculiaridades de cada povo. A ideia também seria criar um sistema, uma Secretaria Nacional de Educação Indígena. Essa secretaria, atualmente, já foi criada. Temos a ministra do momento para o ano de 2023, que é a Sonia Guajajara, ela que trata sobre isso. Então, a gente já percebe que duas dessas diretrizes já são tratadas aqui. Implementar uma política de educação escolar indígena alicerçada em programas específicos, tal como eu acabei de dizer para vocês, que não adianta a gente ter um sistema nacional, mas, de outro lado, a gente também não cuida das peculiaridades de cada unidade. E, assim, vocês vão ver... Vocês vão ver que tem mais outros. Aqui eu coloquei de maneira resumida. Esse texto é da Jeruzi Romão. Ele está lá na História da Educação do Negro e outras histórias. Vocês vão ver vários textos lá. E está aqui o link que vocês podem clicar e podem ter acesso ao texto. No mais, gente, só tenho a agradecer a vocês. Qualquer dúvida não é um assunto fácil. Está bom? Como qualquer outro assunto não é fácil, mas é delicado, é peculiar, vocês podem me chamar que eu atendo vocês nos nossos canais de comunicação. Um forte abraço. Boas leituras. Está bom?